Fala pessoal, Cleiton Wagner na área trazendo mais um videozão pra vocês Pra vocês que não me seguem no Instagram, comece a seguir lá pessoal Cleiton com 2N oficial, tá aparecendo aqui embaixo, Cleiton com 2N oficial Me segue lá no Instagram, me dá essa moral e vamos que vamos, vamos juntos O feirão tá só começando, tá daquele jeito viu É como eu sempre falo pra vocês, que no feirão a gente encontra de tudo pra ser automóvel Olha lá pessoal, tem pneu, tem jogo de roda, olha lá pessoal Estamos aqui com o nosso parceiro aqui, tem diversos sons, olha aí Muito show de bola, estamos com o homem aqui, seu Brito da Calota Bom dia seu Brito, manda um bom dia pro pessoal de casa seu Brito Olha lá pessoal É isso mesmo, visita o nosso feirão Pessoal, é essa alegria que nos contagia pessoal Estamos aqui todos os domingos no feirão da Jona Bezerra Em busca de carros e motos aí pra vocês, olha lá pessoal, chegou no feirão Cleiton, quero comer uma saladinha, olha lá pessoal, olha o homem lá, tamo junto É isso, eita o homem chegou, o homem chegou, olha lá Muito bacana pessoal, são diversos modelos de carros aqui no feirão da Jona Bezerra Pessoal, fortalece nós daí, compartilha nosso vídeo, deixa o like no vídeo pra nos fortalecer pessoal Se inscreve no canal, ative o sininho pra receber todas as notificações pessoal Muita gente se inscreve no canal e se esquece de ativar o sininho, tem que ativar o sininho Porque quando vocês ativam o sininho, o Youtube recomenda nosso vídeo pra vocês E já aparece a notificação, beleza pessoal? Então, se inscreveu no canal, ative o sininho lá, viu? Que nós estamos fortalecendo de cá e vocês vão fortalecendo daí Olha lá pessoal, tá só começando, mas já chegamos aqui no feirão Muito bacana pessoal, isso aqui vai ficar tomado por carros hoje, viu? Nosso irmão Marco já chegou por ali, já tá se organizando Irmão Marco, graças a Deus chegamos no feirão Mais um domingo pessoal, Deus abençoe a todos vocês aí pessoal Tenha um ótimo domingo, vamos começar nosso trabalho aqui, né irmão Marco? É verdade Agradecendo a Deus por esse privilégio, né? É verdade Olha lá pessoal Estamos juntos, olha só o começo, viu pessoal? Fortalece nós daí Acabamos de chegar aqui no feirão e já encontramos essa máquina aqui, viu? É o Siena, 2009 é o ano do carro, 1.0 é a motorização Olha lá pessoal, o carro tem jogo de roda O carro é completo, viu? O dono tá me informando aqui Olha lá, que bacana Eu vou mostrar o interior do carro pra que vocês possam ver melhor Olha lá pessoal, a interna desse carro 2009, 1.0 é a motorização do carro, viu pessoal? Olha lá as bancadas, tudo conservada Mas a pergunta que não quer calar, Cleiton Qual o valor do carro? Olha lá 16.900 reais Pessoal, isso mesmo 16.900 reais Você leva pra casa Esse Siena 2009, 1.0 Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse Fala que veio pelo canal Ô irmão, qual o contato do homem? É o 9... 8553 9378 9378 Se interessou pra esse tipo de carro Fala que veio pelo canal E tamo junto O feirão tá daquele jeito, viu? Olha lá Acabamos de encontrar aqui no feirão da Jona Bezerra Esse Fiesta 2006 é o ano do carro 1.0 é a motorização O carro é completo, viu pessoal? Pra vocês aí que tem interesse Esse tipo de carro Sedan Vem pedindo pra tá mostrando no canal Acabamos de encontrar aqui no feirão O mesmo tem placa Mercosul O mesmo tem gato Pessoal, eu vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver melhor Olha lá pessoal Muito conservado Pelo ano, viu? Olha lá As bancadas tudo inteirinha aí Pra vocês aí que tem interesse Nesse tipo de carro Vem pedindo pra tá mostrando no canal Acabamos de encontrar aqui no feirão Mas a pergunta que não quer calar, irmão Qual o valor do carro? 13.500 reais Pessoal, isso mesmo 13.500 reais Você leva pra casa Esse Fiesta 2006 1.0 Completo Eu vou deixar o contato Caso a gente interesse Fala que veio pelo canal Olha lá pessoal Olha o contato do homem É o 9-8656-7500 Pessoal, se interessou Pro ciclo de carro Fala que veio pelo canal E tamo junto Acabamos de encontrar aqui no feirão Da Joana Bezerra Esse Corsa Classic O carro é topado Viu pessoal? 2012 é o ano do carro 1.0 1.0 é a motorização O carro é completo Viu pessoal? Olha lá Jogo de roda Suspensão a rosca Vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver melhor Olha lá pessoal Vamos tá me informando aqui Que o carro tá todo legalizado 122 é o KM do carro Viu? 122.000 é o KM do carro Pra vocês aqui que tem interesse Esse tipo de carro Vem pedindo pra tá mostrando no canal Acabamos de encontrar aqui no feirão Da Joana Bezerra Mas a pergunta que não quer calar é Clayton Qual o valor do carro? 23.000 reais pessoal Isso mesmo 23.000 reais Você leva pra casa Esse Corsa Classic 2012 1.0 Completo Eu vou deixar o contato Caso a gente interesse Fala que veio pelo canal É o 9 8357 8357 8065 8065 Pessoal Se interessou É só vir É aqui no feirão da Joana Bezerra Em Recife, Pernambu Olha lá pessoal Acabamos de encontrar aqui no feirão da Joana Bezerra Esse Corsa Premium 2009 É o ano do carro 1.4 É a motorização Pra vocês aí que tem interesse Esse tipo de carro Vem pedindo pra tá mostrando no canal Acabamos de encontrar aqui no feirão Olha lá pessoal Muito conservado pelo ano Eu vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver melhor Olha lá pessoal interno do carro Muito conservado Pra vocês aí que tem interesse Esse tipo de carro Vem pedindo no canal Cleiton Mostra Corsa Premium Acabamos de encontrar aqui no feirão da Joana Bezerra Mas a pergunta que não quer calar Cleiton Qual o valor do carro irmão? 18.500 reais Pessoal Isso mesmo 18.500 reais Você leva pra casa Esse Corsa Premium 2008 2008 é o ano do carro 2008 é o ano do carro 1.0 é a motorização 13.500 reais 13.500 reais É a pedida É a pedida desse Celta 2008 1.0 com ar condicionado Eu vou deixar o contato Eu vou deixar o contato Caso a gente interesse Fala que veio pelo canal É o 98680 0.365 0.365 Pessoal Se interessou por esse tipo de carro Fala que veio pelo canal E tamo junto Chegou no feirão da Joana Bezerra A fome bateu Pessoal É só vir É aqui no Cachorro Quente das Meninas Pessoal É aqui no Cachorro Quente das Meninas E tamo junto Acabamos de encontrar aqui no feirão da Joana Bezerra Esse Corolla 2004 É o ano do carro 1.8 é a motorização Oi irmão O carro é mecânico O carro é mecânico Pessoal Pra vocês aí que tem interesse Esse tipo de carro Vem pedindo pra estar mostrando no canal Acabamos de encontrar aqui no feirão da Joana Bezerra Olha lá pessoal Eu vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver melhor Olha lá pessoal Muito bacana Esse tipo de carro Esse Corolla 2004 Eu vou mostrar o motor do carro Pra que vocês possam ver melhor Olha lá Que motorzão Muito bacana Mas a pergunta aqui Não quer falar com ele Qual o valor do carro irmão? 22.500 reais Pessoal Isso mesmo 22.500 reais Você leva pra casa Esse Corolla 2004 Com o plato 1.6 Eu vou deixar o contato Caso as interesses Fala que vem pelo canal É o 9 9967 9967 4422 Pessoal Se interessou É só vim É aqui no feirão da Joana Bezerra Acabamos de encontrar aqui no feirão da Joana Bezerra Esse Costa Classic 2005 é o ano do carro Viu pessoal 1.0 É a motorização Pra vocês aí que tem interesse Esse tipo de carro Vem pedindo pra estar mostrando no canal Cleiton Mostra É Costa Classic Acabamos de encontrar aqui no feirão da Joana Bezerra Olha lá pessoal Eu vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver melhor Olha lá pessoal As bancadas muito conservadas Tudo inteirinho Pra vocês aí que tem interesse Esse tipo de carro Vem pedindo pra estar mostrando Acabamos de encontrar aqui no feirão Mas a pergunta aqui não Que é aquela Cleiton Qual o valor do carro? Olha lá pessoal 9.900 reais Pessoal Isso mesmo 9.900 reais Você leva pra casa Esse Costa Classic 2005 1.0 Eu vou deixar o contato Caso a gente interesse Fala que veio pelo canal Olha lá pessoal É o 9 8553 9378 Pessoal Se interessou por esse tipo de carro Fala que veio pelo canal E tamo junto Olha lá pessoal Acabou de chegar aqui no feirão Como vocês viram lá no história Eu encontrei com esse carro Lá na Avenida Gaminon O homem chegou Viu 2004 É o ano do carro 1.7 É a motorização Pessoal Pra vocês aí que tem interesse em Honda Vem pedindo pra estar mostrando no canal Acabamos de encontrar aqui no feirão Pô irmão Esse carro é automático O carro é mecânico Viu pessoal Olha lá O carro é completo Tá todo funcionando Eu vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver melhor Olha a interna desse carro Muito conservado Mas a pergunta que não quer Que é aquela Cleiton Qual o valor do carro? 11.200 Pra assumir 3.500 De Detran Pessoal Se interessou por esse tipo de carro Fala que veio pelo canal E tamo junto Eu vou deixar o contato Caso a gente interesse Fala que veio pelo canal Olha lá É o 98519 1133 Pessoal É só vir É aqui no feirão da Jona Bezerra Tamo junto Acabamos de encontrar aqui no feirão da Jona Bezerra Essa fia de estrada 2015 é o ano do carro 1.4 é a motorização 1.4 é a motorização Pra vocês verem que tem interesse Esse tipo de carro Vem pedindo pra estar mostrando no canal Cleiton Mostra carro utilitário Olha lá pessoal Acabamos de encontrar aqui no feirão da Jona Bezerra Mas a pergunta que não quer calar Cleiton Qual o valor do carro Olha lá pessoal 37 mil reais Pessoal Isso mesmo 37 mil reais Você leva pra casa Essa fia de estrada 2015 Completa Olha o KM do carro 71 mil KM rodado Pra vocês verem que tem interesse Esse tipo de carro Eu vou deixar o contato Caso a gente interesse Você vai falar que vem pelo canal Olha o contato do homem É o 9 8482 8482 1449 1449 Pessoal Se interessou por esse tipo de carro Fala que vem pelo canal E tamo junto Acabamos de encontrar aqui no feirão da Jona Bezerra Essa fia de estrada 2016 é o ano do carro 1.4 é a motorização O carro é completo Bancos em couro Ar-condicionado Direção hidráulica Pessoal Dá uma atenção nesse carro Pra vocês aí que estejam à procura de carro utilitário Acabamos de encontrar aqui no feirão Olha lá pessoal Muito conservado pelo ano Eu vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver melhor Olha lá pessoal 139 mil É o KM do carro Viu? Muito conservada pelo ano Mas a pergunta que não quer calar, Cleiton Qual o valor do carro, irmão? 43 mil reais Pessoal Isso mesmo 43 mil reais Você leva pra casa Essa fia de estrada 2016 1.4 completa Eu vou deixar o contato Caso de interesse Fala que vem pelo canal Olha lá É o 98848 4456 Pessoal É só vir É aqui no feirão da Jona Bezerra Em Recife, Pernambuco Olha lá pessoal Que satisfação Acabamos de encontrar aqui Mais um inscrito do canal Lá de Monteiro Pessoal Da Paraíba Regi do Cicatão Regi do Cicatão Pessoal Muito obrigado Deus abençoe E tamo junto E um salve para vocês De Monteiro Na Paraíba No feirão é assim Eu só tenho que agradecer Primeiramente a meu Deus Todo poderoso Pessoal Porque é assim É os carros chegando Os homens me chamando Cleiton Divulga meu carro Cleiton Isso pessoal Eu devo muito a Deus E a vocês Que se não fosse vocês E se não fosse o Papai do Céu Nada disso seria possível Pessoal Olha lá Muito conservado esse carro Olha irmão Qual o ânimo do carro? Que carro é esse irmão? Maíndra É um Maíndra Da Índia Que ele é da Índia Qual a motorização desse carro? O motor é de S10 Split O motor é de S10 Split É original É original pessoal 2013 2013 2013 Modelo 2013 É o ano do carro Eu particularmente Não vi ainda um carro desse aqui no feirão O dono está me informando aqui Que o carro está todo revisado Pessoal Olha lá Vamos mostrar esse carro aqui Porque caso Haja interesse Você vai entrar em contato com o proprietário Viu pessoal? O carro está muito conservado pelo ano O carro é 4x4 Olha lá pessoal Muito bacana Eu vou mostrar o interior do carro Para que vocês possam ver melhor Bora lá irmão Que bom meu irmão Olha lá pessoal Olha o interior do carro Para vocês aqui que tem interesse Eu suplico de carro Vem pedindo para estar mostrando no canal Acabamos de encontrar aqui no feirão Muito conservado pelo ano Viu? Oi irmão Oi Esse carro é com quantas marchas? São 5 5 marchas pessoal Muito show de bola Tudo inteirinho Tudo inteirinho Tudo inteirinho viu pessoal Ele bota um trapinho aí Mas o carro está muito conservado Oi irmão Mas a pergunta que eu quero que ela Qual o valor desse carro irmão? 62 62 mil reais O carro é a diesel É a diesel O carro é a diesel 62 mil reais pessoal Isso mesmo 62 mil reais Você leva para casa Você leva para casa Esse carro a diesel Eu vou mostrar o motor do carro Para que vocês possam ver melhor Olha lá pessoal Oi irmão Que peça para esse carro É fácil encontrar Tem mais Olha pessoal Tem média uns 10 grupos hoje No pravio todo Se você quiser tem peça Olha lá pessoal Que pega nesse carro também né Que pega nesse carro também né Olha lá pessoal Da Chevrolet Da Chevrolet Da Ranch Tudo pega nesse carro 62 mil É o valor do carro Deixa o contato O pessoal de casa Ligar para o senhor Qual o contato irmão? 9 888 Olha lá É o 9 888 866 888 866 64 6460 Peço favor repetir É o 9 888 6460 Se interessou por esse tipo de carro Fala que foi pelo canal E tamo junto O dono tá me informando aqui Que ele já possui esse carro Há 6 anos Olha lá pessoal Que satisfação Acabamos de encontrar aqui ó Mais um inscrito do canal Nossa amiga Alexandre Ele chegou hoje aqui Não foi Alexandre? Através do nosso canal E ele disse Hoje como é que vamos chegar No Ferrão da Jornal Bezerra Plentei eu vi lá o seu vídeo Mostrando como chegar No Ferrão da Jornal Bezerra Alexandre Muito obrigado Deus abençoe E tamo junto Quer mandar um abraço pra alguém lá? Um abraço pra minha esposa Que sempre assiste teu canal Se inscreve no canal Dá o like E tamo junto E essas motos Tá chegando aqui no Ferrão Olha lá pessoal Nossos amigos aqui representando Ô irmão Qual o ano dessa moto? 98 98 é o ano da moto Viu? 125 é a cilindrada Pra vocês aí que tem interesse Ser simples em moto Vem pedindo no canal Acabamos de encontrar aqui no Ferrão Mas a pergunta que não quer Qual o valor da moto? Qual o valor da moto? 2.300 reais Pessoal Isso mesmo 2.300 reais Eu vou deixar o contato Caso a gente interesse Fala que veio pelo canal É o 9 9 5 4 6 80 21 Pessoal Se interessou É só vir Fala que veio pelo canal E tamo junto Pessoal Pra vocês aí que tem interesse Em fato pessoal Acabamos de encontrar aqui no Ferrão 2.010 é o ano da moto 2.010 é o ano da moto 125 é a cilindrada Pessoal Pra vocês aí que tem interesse Vem pedindo no canal Acabamos de encontrar aqui no Ferrão Olha lá pessoal Muito bacana Mas a pergunta que não quer calar Cleiton Qual o valor da moto? 2.500 2.500 reais Pessoal Se interessou Fala que veio pelo canal E tamo junto Eu vou deixar o contato Caso a gente interesse Você vai falar que veio pelo canal Olha lá pessoal É o 9 9 5 4 80 21 Pessoal Se interessou por esse tipo de moto Fala que veio pelo canal E tamo junto Pessoal Pra vocês aí que tem interesse Em moto Vem pedindo no canal Cleiton Mostra a moto Pessoal Olha aí pra vocês aí Que vejam a procura de moto Pessoal 125 2000 Quanto é o ano da moto irmão? 2009 2009 é o ano da moto Viu pessoal A moto é KS Olha lá Uma moto bem conservadinha A moto é atrasada Viu pessoal Pra vocês aí que tem interesse Esse tipo de moto Vem pedindo pra estar mostrando no canal Cleiton Mostra a moto atrasada Acabamos de encontrar aqui no Ferrão Mas a pergunta que não quer calar Cleiton Qual o valor da moto irmão? 3.600 2.600 reais Pessoal Isso mesmo 3.600 reais Você leva pra casa Essa 125 2009 Eu vou deixar o contato Caso a gente interesse Fala que veio pelo canal É o 9 8338 7.433 7.433 7.436 Pessoal Se interessou pra esse tipo de moto Fala que veio pelo canal E tamo junto Olha lá pessoal Acabamos de encontrar aqui no Ferrão da Jona Bezerra Essa Broz 150 2012 2012 é o ano da moto Viu pessoal Pra vocês aí que vêm no canal Pedindo pra estar mostrando moto Cleiton Mostra a moto Acabamos de encontrar aqui no Ferrão Olha lá pessoal Muito conservada pelo ano Mas a pergunta que não quer calar Cleiton Qual o valor da moto irmão? 8.000 reais Pessoal Isso mesmo 8.000 reais Você leva pra casa Essa Broz 150 2012 Eu vou deixar o contato Caso a gente interesse Fala que veio pelo canal Olha o contato do homem É o 9 9735 7103 Pessoal Se interessou por esse tipo de moto Fala que veio pelo canal E tamo junto Vamos encerrando esse vídeo por aqui Quem gostou do vídeo Deixa o like Quem não é inscrito É novo Tá chegando agora Já se inscreve no canal Pra nos fortalecer Tamo aqui Todos os domingos Em busca de carros e motos Aí pra vocês Então fortalece nós daí Que nós vamos fortalecer Música Irmão Tamo junto Tamo junto Deus abençoe Até domingo que vem Se Deus permitir Tamo junto Até domingo Rui